A violência no Rio de Janeiro não tem fim. Uma operação da Polícia Militar na manhã de hoje, nas zonas norte e oeste do Rio, terminou com 10 mortos. Paralagem. Estava em casa esperando o tiroteio terminar. Chefe, vou chegar um pouco atrasado hoje, tá? Tem baleado. O menino entrou baleado, como a gente mora na comunidade, a gente não pode botar ninguém pra fora, certo? Então brigamos, ele enroleu uma toalha no pé dele, ele ficou aqui. Quando os policiais pegou que viu o sangue ali, meteram o pé no portão, saíram ele entrando, gritando, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ele saiu daqui, correu pra ali. Eu só tive tempo de pegar meus filhos e botar pra cá, pra trás de mim e eles assassinaram o garoto aí dentro do quarto. Não deu tempo dele falar nada. A única reação minha foi de proteger a minha família. A minha filha de 9 anos assistiu isso tudo. Minha filha nunca mais vai querer dormir dentro desse quarto. Esta é uma obra baseada em fatos reais. Só quero bem pra minha família e pro Brasil também. Se crianças morrem, a culpa é de alguém que apertou o batilho amando de alguém. Amando de alguém. Queria um dia poder acordar, sem ver notícia triste na televisão. A criançada correndo pra lá e pra cá e a dona Maria no portão. Olha lá, tá vindo seu João com sua carrozinha de cuscos. Olho pro céu e peço proteção. Obrigado pela minha vida, Jesus. Fugue pra favelar, viver mais um dia é motivo de alegria. O Estado trata a gente igual aposta de loteria. Hoje morrem um de 14, amanhã uma de 8 e outra de 20. Mas pra esse sistema sujo, nada acontece no dia seguinte. Eu quero paz, quero paz pro mundo inteiro. E que a paz esteja no Rio de Janeiro. Eu quero paz, quero paz, quero paz pro mundo inteiro. E que a paz esteja no Rio de Janeiro. Eu quero paz, quero paz, quero paz, quero paz pro mundo inteiro. E que a paz esteja no Rio. Eu quero paz, quero paz, quero paz, quero paz pro mundo inteiro. E que a paz esteja no Rio. Sou de Black. Um... 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 O que é o Pacto? Onde Black e o TK? É, 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 é... O que é o Pacto?